A CIDADE NO BRASIL 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 Vira o lado, vira o lado, vira. 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 Vai na frente, cuidado, puja o Noudinho por dentro Noudinho, jogo, vai você por dentro que você fique lá Vamos consertar esse meio de campo aí Vem Igor, vamos Igor, pra cá Agora sim, agora sim Vem aí Sobe, sobe, sobe Ei, ei Vai, João, vai, João Vai, João Vai, João Só para, só para Tá bom, tá bom, tá bom Vamos, João, vamos, João Olha, olha, João Vai, 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 João Vai Vai, João 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 Vem Vai, João 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 Vem Vai, João Vai, João Vem Vai, João Vai, João Vai, João Vai Vai, João 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 Vem Vai, João 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 Vem Vai, João Vai, João Vai, João Vai, João Vai, João Boa, Rafa! Vitor, Vitor! Vamos lá dentro, nosso saqueiro! Rápido, Vitor! Olha o distante que você tá criando! Mas aí de trás vamos turvin, tá muito longe! Ocupa mais o meio, ocupa mais o meio! Correu? Vai, truque! Vamos! Vai, truque! Cabeça aí, truque! Abre! Vai somar! Vai somar! Esse árbitro de você tá com uma área! Viu? Mais uma sobra aqui, mais uma sobra! Boa! Sobra aqui! Boa! Sobra! Vai pra trás! Sobe! 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 Boa, boa! 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 Boa, Vitor! Boa, boa! Bora ganha aí, ganha aí, ganha aí! Tá bom, tá bom! Valeu, 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 valeu! Boa, valeu, valeu, valeu! Baixa mais Breno, vem pelo meio Lucas! Boa, boa! Acompanha lá, João! Boa! 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 O que é o Rafael? 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 O Rafael? O que é o Rafael? O Vitor, o Vitor, o Vitor Deixa essa bola pingar A bola pingar A bola pingar Dá um bolso para atacar ela Vamos fazer o Luque, Lucas Vamos para o Vitor Vamos para o Vitor Vamos para o Vitor Vamos para o Vitor Vai queixando, Igor Vai queixando Obrigado. Obrigado. E aí, João? João? Vai entrando lá, João? Vai girando lá? Vai nesse. Vai nesse. Vai dentro. Fecha o corredor central. Isso. Thiago, não precisa ir lá. Agora tem o Chay. Thiago, por dentro agora. Fecha o Chay. Aí. Se a bola virar pra trás, vem você aí, Thiago. Por dentro, por dentro. Um vai lá, o outro fecha por dentro. É o diazinho. Ai, vire. Passa, passa. Passa lá. Faça a bola lá, depois. Ei! É o tempo que está chegando lá. A gente dá um tempo? Olha o tempo, vire. Passa, passa. Igor, Igor, não é que o João pressionou que tem que pressionar também A bola não era boa para isso, a bola não era boa para isso Ele já está apertado, ele me corta para lá Vai atrás agora Valeu, 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 tá bom Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu, valeu O fagueiro está vendo o espaço para você, se encosta nele Vem trazendo ele para trás aqui Vem, vem, vem Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Vitor Vitor Se o lateral já está muito largo, eu quero que você acude também Senão a gente perde a bola e fica limando É, põe mal, põe mal Vitor É sempre assim, um balanço fixo, vocês estão perdendo Lembra que alguém tem que ir buscar Mais a perna, mais a perna Boa aí, Igor Dá isso aí, já Dá isso aí Mais a perna, mais a perna Vai subir para aqui, estamos levando bola nas costas toda hora Boa, pô Boa Excelente, Patrícia Lucas, Patrícia Boa Tem joga, tem joga! Demorou demais, João! Tem joga, tem joga, tem joga! Número demais! Vou depois, vou depois, vou depois... Vou depois, vou depois... Vou depois... Vamos lá, sai, sai, sai. Vai, vai, vai! Aqui, ó! Vem, vem, velho! Bora, bota, bota, bota! Vai, vai, vai! Começa, começa, começa! Começa! Vamos voltar agora! Vem, força! Vem, começa! Vem, começa! Vem, vem! Vai aparecer no rádio! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vai aparecer no rádio! Vem, vai! Vem, volta e volta! Vamos. Vem, volta e volta! true! Depois começa, Nessa! Luísa! Joga, joga, joga. Vai, Yuri, vai pro dentro. Vitor, eu persegui. Faz a tua. Vitor, vem, ó. Tá deixando com você o lateral, ó. Na segunda linha. Você sabe que era muito branco. Vai. Sai, vai. Porra, venha. Sei que vai para fora da bola, né. Vai pro think so. Vai pro think so. Aí, vai proMusik para lá dentro da bola. Ele mantém com isso, pode ser feito. Vitor, vai pro اب. Raki na bênção,vir matou. Bola ruim, pô! Bola ruim, pô! Solta antes! Vem, vem, vem! Vem! Nuri! Nuri! Vem, 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 vem! Bora, fechado, fechado! Vem! 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 Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vem! 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 Aplausos 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 O que é bom Jorge? Que jogo! Boa tarde! Você também está parado aí? Tá bom? O outro também antes de reclamar? Bom, antes de reclamar, os outros passam a tua parte. Tá direto. Tá direto. Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é isso?